E aí pessoal, vou fazer um vídeo aqui para mostrar uma coisa que as pessoas perguntam bastante E já existe um vídeo aqui no canal falando a respeito, mas é sempre bom lembrar Aqui um single, extrato, normal Esse captador é sempre dessa cor internamente Esse aqui no caso é um custom blues, então carretel de plástico Mas se fosse de fibra seria a mesma coisa, ele é sempre da mesma cor E o que muda é só a capinha em cima Então aqui no caso, esse aqui pode usar uma capinha creme, pode usar uma capinha verde Você só muda a capinha e mudou a cor do captador Então pode ser creme, branca, preta, verde, rosa, enfim, todas as cores que a gente oferece funcionam dessa forma Já o humbucker é diferente A cor que você vê aqui é a cor do próprio carretel do captador Não tem uma capa Para trocar a cor, algumas pessoas falam, eu queria trocar a cor do meu humbucker Que é preto, eu queria por branco ou creme Não dá, porque não tem uma capa como no extrato para colocar e tirar A cor que você vê é a cor do próprio carretel, então você não consegue trocar a cor Vou explicar para vocês, mostrando o próprio carretel Olha aqui, o carretel rosa é inteiro rosa Sai assim da máquina da injeção Amarelo Então a bobina é enrolada em torno deste carretel Então se você quiser trocar, você teria que trocar tudo Você acabaria trocando a parte, uma das partes mais caras do captador Que é onde tem o fio Nessa bobina está enrolado o fio de cobre Então você não consegue trocar Algumas pessoas comentam da capa tipo MG Essa capa tipo MG Que é a capa tipo ativo, como a gente chama hoje Essa capa tem já as orelhas dos parafusos, assim como a base de metal Que é o que a gente usa nesse tipo de captador Um captador convencional Então você não consegue trocar a capa desse tipo de captador Porque você teria duas bases aqui do parafuso O captador até encaixaria, só que ainda é um pouquinho mais largo O que acontece, o captador para usar esse tipo de capa Ele é feito exatamente para a capa Então a gente faz com lâminas, sempre com lâminas E ele é desbastado um pouquinho aqui para poder entrar melhor dentro da capa Não tem a base de metal E depois recebe uma resina preta Para encapsular tudo Vai para afinado também, normal Mas depois recebe também essa resina preta Então não dá para... Se você pegar este captador Para você colocar aqui Você teria que tirar essa base Tirar ela Desbastar um pouquinho as laterais Para poder encaixar melhor aqui dentro E ainda Nesse captador ainda não foi feito Mas existe um aterramento das lâminas Vai uma folha de metal aqui em cima Para que a gente use as escobre, alumínio Para poder fazer o aterramento das lâminas E do captador como se fosse a base Então também se você tirar a base e colocar o captador lá dentro Você vai ter problema de ruído Então a única capa que você pode colocar Num captador que já esteja pronto É a capa de metal Então uma capa tipo cromada, dourada ou preta Uma capa de metal As capas que a gente usa são da marca Schaller São de alpaca Que é o melhor material Para a capa de metal É o que menos influencia no timbre Que é o que a Schaller usa A alpaca é a prata alemã E a Schaller é uma empresa alemana Então não podia ser melhor É isso aí Essa é a explicação a respeito das capas dos handokers